Por um prazer reta, vou dar de presente pra tua minha Se você quiser pode ficar, só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha sem aparecer do nada Depois que começa não para 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 Você pode ser meu café da manhã Você pode ser meu café da manhã Vem, vem, vem Vai, ok Vem, 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 vem Vem, vem, vem